Olá amigos, bem-vindos ao terceiro vídeo da série Acordos de Livre Comércio e a sua importância para a economia brasileira e da região. Eu sou o trader Carlos Moura e te convido a se inscrever no nosso canal se você ainda não é nosso seguidor. Clique no sininho também e toda terça-feira você vai receber um vídeo como esse para te ajudar a prosperar, a conseguir um trabalho e aumentar os resultados da empresa onde você trabalha. Assista o vídeo até o final e aproveite. Bom pessoal, então vamos começar o vídeo de hoje dentro dessa série Acordos de Livre Comércio. Nós vamos falar hoje sobre as oportunidades comerciais que existem dentro desse acordo com a União Europeia. O que vai melhorar com esse acordo? Primeiro, se busca ampliar a balança comercial. Vamos começar recapitulando. Talvez você não tenha assistido o vídeo anterior, eu já vou mencionar aqui o tamanho dos negócios que o Brasil faz, por exemplo, com o Mercosul. O Brasil exporta para os países do Mercosul 20,8 bilhões e importa 13,4 bilhões. Tem um superávit de 7,4 bilhões. Agora vamos analisar qual é a balança com os países da União Europeia. O Brasil exporta 42,1 bilhões de dólares e importa 34,7 bilhões de dólares. Tem um superávit de 7. O total dos negócios que o Brasil faz, seja exportando ou importando, do Mercosul e União Europeia, somam 111 bilhões de dólares. É praticamente um terço dos negócios. Todos os negócios que o Brasil faz no comércio internacional, um terço vem daí. Veja que o Brasil hoje exporta 63 bilhões de dólares e importa 48 bilhões de dólares. Total de 111, uma participação de 56% na exportação e 43% na importação, com superávit de 13 bilhões. É isso que se busca. Primeiro, ampliar isso. De repente, chegar a 150 bilhões. E como você vai fazer isso? Ampliação da pauta de exportações dos produtos básicos. Ainda tem espaço. Sobretudo, países como a Argentina, como o Paraguai. Eles hoje têm dificuldade de entrar nesses mercados. Então, com o acordo, se busca ampliar. Aí já mostra um entrave. Porque como a Europa, a União Europeia, tem pouca competitividade no setor agrícola e mineral, as negociações ficam difíceis a avançar justamente por isso. Então, a primeira oportunidade é ampliar os negócios. E surgem oportunidades para produtos básicos, mas os semielaborados também. Hoje o Brasil tem uma participação praticamente ínfima na exportação de produtos semielaborados, como o caso de tecidos, porque o imposto para o Brasil entrar nos países da União Europeia é muito alto. Chega a quase 30%. 26% para você entrar lá. Então, dificulta. Mesma coisa, os europeus não conseguem penetrar no Brasil pela mesma razão. Porque o imposto é muito alto. Um país como Portugal, que tem uma indústria terrestre hoje competitiva, ela tem uma participação no mercado brasileiro praticamente zerada. Não tem participação justamente pela alíquota de importação muito alta. Então, isso vai beneficiar tanto os produtos básicos, como eu estou mostrando, como também os semielaborados. Está certo? Como é o caso de tecidos. E aí você vê o Brasil exporta 40% de produtos manufaturados. Já é um bom número. Sema elaborado, 7%, que é o caso de tecidos. E nos produtos básicos, tem uma participação de 44%. Agora, vamos ver outro tipo de oportunidade. E aqui é bem interessante. Inclusive, esse é um dos setores mais dinâmicos da economia mundial hoje. A ampliação do negócio no setor de serviços. E nesse setor de serviços, eu vou falar dois setores bem interessantes, que é, por exemplo, a indústria de games. A indústria de games, que na década de 90 praticamente não tinha grande participação no mercado mundial, hoje explode. Você tem campeonatos de gamers. O mercado de games se tornou brutalmente grande. Outro setor que está também crescendo muito é o setor de serviços financeiros, as chamadas fintechs. Você tem diversas fintechs, inclusive, o Brasil criou uma abertura do setor de fintechs. Hoje você já pode, empresas internacionais, abrirem suas fintechs aqui no Brasil para ampliar a oferta de crédito com menos juros, porque os juros para o varejo aqui no Brasil ainda é muito alto. E as fintechs vão entrar para dar uma barateada nisso. Inclusive, já se estuda a liberação aqui no Brasil de contas em dólar. Muito em breve, já está em negociação no Congresso Nacional para você ter no Brasil contas em dólar. E quem vai fazer isso aí além dos bancos, obviamente? As fintechs. Então, o mercado financeiro de games são serviços? Hoje é muito grande. Inclusive, eu vou mostrar outro dado interessante para você. O setor de serviços, hoje, a nível internacional, representa 60% da riqueza mundial. Um terço das pessoas empregadas no mundo trabalham no setor de serviços. E para fechar os números interessantes do setor de serviços, 20% do comércio mundial está no setor de serviços. E agora, para a gente fechar esse vídeo, vamos falar um pouquinho também de outra oportunidade, que é a área de investimentos. Primeiro, a área de logística. O Brasil precisa melhorar a infraestrutura portuária, mudar, inclusive, a legislação para permitir a cabotagem, que hoje ainda não é possível. Vamos falar também do setor ferroviário brasileiro, que está completamente defasado. E também, o próprio estado de São Paulo está já com prioridade, atraindo investimentos para fazer as mini-rotas, como nos Estados Unidos esse setor ferroviário faz. Eles têm rotas de poucos quilômetros para justamente melhorar e baratear o custo de frete, porque precisa melhorar. Também, o setor aéreo precisa de investimentos, precisa ser renovado. Você tem aí, hoje, o aeroporto de Viracopos, um tremendo investimento feito lá, e não está sendo utilizado na sua magnitude. Então, investimentos nessa área logística é abundante. E as empresas europeias podem atuar nisso e se beneficiar com isso. Para fechar, vai ser necessário investimento na indústria 4.0, porque você precisa se conectar com o consumidor europeu de uma forma diferente, de uma forma mais integrada. Então, veja que é um mar de oportunidades que existem, e eu espero realmente que o Brasil possa, junto com seus parceiros do Mercosul, lutar por esse acordo, porque vai trazer muitos benefícios. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem dúvidas, perguntas, sugestões, mande para nós através do campo de comentários. E se gostou do vídeo, deixe um like. Visite também a nossa academia online, acelerexport.com, nosso portal de cursos. Lá tem muitos cursos interessantes para você fazer. E nos vemos no próximo vídeo. Sucesso a todos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho